O que todos nós sabemos aqui é 45 anos de luta, de suor, mas também de muita glória e muita alegria. Então é isso que nós todos vamos compartilhar aqui hoje. O que nós sabemos aqui é o seguinte, o MF29, o muito senhor que vai no presidente da escola, e o muito senhor que vai no dia, vai no dia, vai no dia, vai no dia, vai no dia. Então hoje nós estamos fazendo esse evento aqui. O que nós sabemos aqui é o MF29, 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 o MF29. Aplausos Seu aluno, como muitos de vocês, Ricardo Pérez, Aldinho, etc. O seu aluno foi o primeiro presidente da escola, né? Então aqui, as nossas homenagens ao seu aluno. Não sei que o Carlos foi dentro de mim, mas deve estar chegando aí. Mas a gente vai continuar. Foi o primeiro presidente da escola. Então assim, muito obrigado por tudo que o seu pai fez. E essa é a nossa homenagem. Vamos lá, meus irmãos, aqui. Uma escola sem passada no futuro. Isso, eu vou ser uma escola sem passada, uma escola sem passada no futuro. Passamos a palavra, meus irmãos. Aplausos Seu Ronald. Olha o Ricardo Pérez. E, geralmente, o pai leva o filho, né? Na escola, no futebol, etc. Aqui, só no contrário. O Ricardo tem que torcer uma ideia aqui. O Ricardo, comece aqui, né? Comece aqui. Faz uma coisa aí, cara. Aplausos Seu Ronald Pérez. Aplausos 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 Esse cara aqui, ele, tudo que se fala na comunidade imperial, sempre fala o nome dele, porque ele conquistou isso aí. Então, já foi de tudo aqui na União Imperial, hoje eu digo para ele que ele é o nosso jato ministro, o Altinho, o presidente, vamos lá, o Zé. Aplausos 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 homenagem, ele viveu saindo com a minha mãe e eu acho que, mesmo que está hoje na união, ele vai gostar muito. Então, muito obrigado aí. Valeu, gente. O Instituto também é um batalhador da Esquadra, todo mundo conhece o Instituto da Armonia, com o Presidente, com o batalhador e tal, merece todas as homenagens. Ação de Parque, o Instituto. A última dia que foi esse batalhador que foi falecido, Sérgio da Silva, sem palavras, porque esse cara, desde a noite, encontrou o Olimpíada, ele foi muito obrigado por tudo, ele foi agradecidamente ao presidente do Sérgio da Silva, muito obrigado por tudo mesmo, né? Então, vamos descer a porta aqui, está bonita aquela foto ali. Chega aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Eu agradeço o homem. Não é? É chique. Muitos que estão aqui me ajudaram. No final. Esse cara, eu apertei esse cara no fim. O Pratão, está aqui o Vitor Pratão e o Arco. Muito obrigado, do Arco, do Arco. E ele fala com a minha irmã imperial, que se vê alusão nos enxergia de lágrimas. Deixou essa herança aqui pra mim, e o Neto Lê, e o Ariel, que ele está prosseguindo, porque ele valgou durante esses anos. Há três anos ele não me deixou, mas está em nossas situações, sempre mandando nós. Muito obrigado, Gabriel. Como todos os ex-presidentes, como batalhador, assim, ter o maior respeito para o Vitor Pratão, e o Senhor. A Organização de Deputados do Rio de Janeiro, do Chico, que também é a fundadora da escola. Vamos, vamos, vamos. Uma salva de palmas, para o Chico. Família, boa noite. Obrigado aí por tudo. Desculpa, eu não sei falar tão bem quanto meu pai, mas estou aqui representando ele também. Cheguei chegando agora. Boa noite, galera. Boa noite.